Hoje nós vamos analisar esse post aqui, que eu fiz a respeito da segunda vinda da consciência crística, que o pessoal da nova era tem propagado por aí. Veja aqui o que diz esse meme aqui. A segunda vinda da consciência crística, esse desejo comum que você tem por uma vida melhor para todos, os une como um coletivo de trabalhadores da luz. Esta é a segunda vinda da consciência crística que você está celebrando na sua terra. Aqui é o conselho arcturiano da nona dimensão. Provavelmente é uma mensagem canalizada por algum médio da nova era. Algum médio cristão, porque na nova era tem disso. A gente tem esses vários conceitos contraditórios numa mesma crença. Vamos ver aqui. O Cristo da nova era, a falsa luz, o engano final. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em mensageiro de luz, como está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. De acordo com o pessoal da nova era, como será essa segunda vinda desse Cristo? Segundo John White, a segunda vinda é assim. O aparecimento final do Cristo será um evento evolucionário. Ele será o desaparecimento do homem egocêntrico, eu inferior e sub-humano, e a ascensão do homem centrado em Deus. Uma nova raça, uma nova espécie, habitará a terra. Pessoas que coletivamente têm a estatura de consciência que Jesus teve. Será, gente, que esse é o Messias da Bíblia ou o seu opositor? Só lembrando que anti-Messias não quer dizer necessariamente alguém totalmente em oposição ao Messias, mas também alguém que quer ser como ele, que vai copiá-lo, que quer se parecer com ele. E aí, o que a Bíblia diz sobre a vinda do anti-Messias? Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 a 12, vai dizer o seguinte. Ora, o aparecimento do anomos, anomos, sem lei, nomos, sinomia, lei. O A que precede essas palavras, sem. Esse anomos, esse sem lei, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Iarro lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos, quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a adquia. O que é adquia? Violação da lei. Mas, nas nossas traduções, está como injustiça. Vamos ver aqui, antes de continuar, vamos ver essa passagem de 2 Tessalonicenses, nas escrituras. Aqui, 2 Tessalonicenses. No verso 7, diz assim, com efeito, o mistério da anomia, está vendo aqui, gente? Anomia. Com efeito, o mistério da anomia, já opera. Vou mostrar aqui para vocês o que é anomia. Vamos lá, segundo o dicionário de Strong, a anomia, condição daquele que não cumpre a lei. Porque não conhece a lei, ou porque simplesmente transgride a lei. Que lei? Qual é essa lei que o apóstolo Charles se refere? A lei do Criador. Ou será que ele está se referindo à lei romana? Ele está se referindo à lei do Criador. Então, nós vemos aqui que o mistério da iniquidade, o mistério da anomia, é o ministério onde não se cumpre a lei do Criador. Olha que simples, gente. Então, o mistério da iniquidade, o mistério da anomia, já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Temos muitas, muitas discussões aí sobre o que seria isso que o detém. Então, será de fato revelado o iníquo. Que foi esse verso que a gente leu aí no post. Olha aqui. O iníquo. Anomos. Vamos ver aqui. Anomos. Destituído da lei. Olha, ainda coloca aqui. Mosaica. O que se desvia da lei, que desrespeita a lei. Malvado, ilegal. Está vendo, gente? O anti-messias, o iníquo, o anomos, ele é um transgressor da lei. Ele é um desprezador da lei. A quem o senhoria roxa matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. No verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo. Essa partícula aqui, para iníquo, está se referindo ao iníquo anterior, que nós acabamos de ler. É segundo a eficácia de Satanás, de Rassatã. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano da injustiça. Olha aqui, injustiça. Adquia. Está vendo aqui, adquia. Que é o segundo dicionário de Strong. Injustiça. Uma profunda violação da lei e da justiça. Ato de injustiça. Mais violação de que lei? Da lei do Criador, gente. Ou será que é a lei dos homens? O que vocês acham? É a lei do Criador. E é por este motivo, pois que o Criador lhes manda a operação do erro. para dar em crédito à mentira. É uma cegueira. As pessoas acreditam verdadeiramente que a mentira seja verdade. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Não deram crédito à lei do Criador. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Deleitaram-se com a adquia. Deleitaram-se com a violação da lei do Criador. Veja, gente, como é tão importante a lei do Eterno. Olha só o que que Paulo disse em Romanos 7, 7. É um verso famoso que eu estou sempre usando, né? Para defender a lei do Pai. Que diremos, pois, que a lei é pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O que ele está querendo dizer aqui? Eu preciso conhecer o meu pecado. E eu não consigo conhecer o meu pecado se a lei não me mostrar o que é pecado. A lei nos mostra o que é pecado, o que o Pai não gosta. O Pai diz lá, não faça isso. A lei me diz o que é pecado. A gente conhece o que é pecado pela lei. E aí ele continua aqui, né? Mas eu não vou ler porque senão... Vai ficar muita informação para a cabeça de vocês. Mas vocês estão vendo, ó... Nós precisamos ter conhecimento da lei para ter conhecimento do nosso pecado. Quem não tem conhecimento sobre o próprio pecado não tem como se arrepender, porque não sabe em que ele está pecando. Olha aqui, ó... Olha aqui, ó... No verso 12. Por conseguinte, a lei... Aqui, ó... Nomos... Qual nomos? Qual lei? A lei dos homens? Não, a lei do Criador, o nomos do Criador. A lei... A lei é o quê? Santa. E o mandamento? Santo e justo. E bom. Tá vendo? A lei é santa. Por que as pessoas ficam falando que a lei é maldita? A lei não é maldita. Maldito é o homem que não se submete à lei. Gente, essas coisas estão bem óbvias. Vamos lá aqui para outra passagem. Ó... Veja o que está escrito em Mateus. Verso 23. As palavras do próprio Salvador. Do próprio Salvador. Então, lhes direi explicitamente. Nunca vos conheci. Olha o que o Messias está dizendo para essas pessoas. Nunca vos conheci. Eu não sei quem vocês são. Em outra passagem, o Messias diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço pelo nome. Ou seja, o pai escolheu e levou para o Messias. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não as trouxer. Então, veja aqui. O Messias não conhece essas pessoas. Ele vai dizer... Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Só que essa tradução não é assim. Apartai-vos de mim quem? Os que praticais a... Os que praticais a... A anomia. A anomia. O que é a anomia? Vamos ver aqui de novo. Condição daquele que não cumpre a lei. A anomia. O que o Messias está dizendo aqui, então, gente? Nunca vos conheci. Quem que ele não conheceu? Essas pessoas que vivem sem lei. Qual lei? Lei dos homens? Não. Lei do Criador. Olha, gente. Que coisa mais simples. O Messias verdadeiro das Escrituras, ele não conhece aqueles que não cumprem a lei do Criador. Ele não conhece. Ele conhece os que cumprem a lei. Aqueles que o pai, o pai, o mesmo Deus do Antigo Testamento, que é o pai dele, escolheu e levou para ele. São as ovelhas do Salvador. Deixa eu ver aqui. Separei outras passagens. Vamos ver, então, aqui. Aí, normalmente, algumas pessoas pegam e usam o livro de Gálatas para tentar refutar a lei do Altíssimo. Mas, Gálatas, não. Paulo não está refutando a lei. Paulo, ele não é contraditório ao ponto de, em Romanos, ele falar que a lei é santa, é boa. E, em Gálatas, ele falar que não é. A gente precisa entender isso, gente. Está bem claro. Então, quando Paulo está falando aqui, em Gálatas, a respeito de lei, é relacionado à forma como os fariseus, como aqueles antigos religiosos, interpretavam a lei, segundo tradições humanas. Os fariseus, os antigos religiosos, eles não cumpriam a lei da forma que o Messias cumpriu, gente. Eles faziam tudo de forma legalista. O coração deles era ruim, sabe? É igual aquela questão que as pessoas parecem que, quando a gente fala sobre isso, dá um nó na cabeça delas, né? Que é a questão do sábado. O pessoal pergunta assim, né? O Messias cumpriu sábado? O que vocês acham, gente? O Messias cumpriu sábado ou não? Os fariseus diziam que o Messias não cumpriu sábado. Você acha que o Messias cumpriu sábado ou não cumpriu sábado? Aí, alguns vão dizer, não, ele não cumpriu sábado. Ué, mas se ele não cumpriu sábado, então ele não cumpriu toda a lei. E nós sabemos pela palavra que ele foi o único perfeito que cumpriu toda a lei, de acordo com a vontade do pai. Então, se os fariseus falavam que o Messias não cumpria a lei, e ele cumpria, então quem é que não cumpria a lei? Os fariseus. A lei verdadeira, a lei do eterno, verdadeira. Os fariseus não cumpriu a lei. O Messias disse pra eles. O Messias disse, não vos deu Moisés a lei, mas nenhum de vós cumpre a lei. Os fariseus não cumpriu a lei. E olha só que interessante, né, porque muitos dos anomistas hoje, eles não cumprem a lei, mas dizem que creem no Messias, sendo que o Messias, ele cumpriu a lei. Só que a atitude dele, a conduta deles, dos anomistas, é justamente igual à conduta dos fariseus, que não cumpriam a lei. Mesmo que dissessem que cumpriam. Então, quando nós lemos em Gálatas, a respeito da lei, é sobre o legalismo dos fariseus, que viviam uma religião de aparências. O coração era estragado, mas diante dos homens pareciam justos. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, Amós. Amós, um profeta. Vários profetas falaram a respeito da lei do Criador e também falaram mensagens proféticas. Olha aqui, verso 4. Assim diz Yahuá, por três transgressões de Yahuá e por quatro, não sustarei o castigo, porque rejeitaram, rejeitaram o quê? A Torá de Yahuá. E não guardaram seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram. E após elas, andaram seus pais. Está vendo, gente? Olha aqui, ó. A lei de Yahuá. Eles não guardaram. Os israelitas, os judeus, eles falam que guardam, mas não guardam. Eles interpretam errado. Como eles não podem destruir a Torá, destruir as escrituras, eles vão interpretar de acordo com os interesses deles. É assim, é assim até hoje, não é? A gente vê isso acontecendo demais. Todo canto. Aqui, ó. Outra exortação em Jeremias. Yaramiyahu ou Irmiyahu. Capítulo 8, verso 8. Como, pois, dizeis, somos sábios. E a Torá de Yahuá. Aqui, ó. Torá. E a Torá de Yahuá está conosco. Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Ou seja, os fariseus, eles distorcem a palavra de Yahu. E essa é a interpretação correta. Tem gente que interpreta isso daqui e fala assim, ó. Tá vendo, ó. O Antigo Testamento, ele não é do Criador porque os escribas converteram a mentira. Eles mentiram tudo. Gente, fazer uma afirmação dessa é dizer que o pai não é poderoso pra manter a palavra dele. As pessoas precisam parar de interpretar as escrituras segundo a inclinação humana. A nossa base de interpretação tem que ser assim. O pai, ele é soberano. Independentemente de algumas pessoas fazerem algumas alterações nas escrituras, a palavra, ela é um fundamento. É ela que vai trazer o conhecimento às pessoas. Inclusive, nas próprias escrituras, nós lemos que se tirarem um fundamento, o que poderá fazer o justo? A Bíblia é um fundamento. Se as pessoas torcem a Bíblia de modo que ela não representa mais a verdade, como que fará o justo? Então, a gente tem que partir do princípio que a palavra do Criador é da vontade soberana dele. Mas, é claro, com o Espírito nós vamos saber, reconhecer a verdade. Agora, quem não tem Espírito vai ficar no Espírito do erro. Vai estar no Espírito do erro achando que está lendo a palavra e que está entendendo tudo e que tudo que está entendendo é a verdade. Quando na verdade, quando na realidade, a pessoa está entendendo a mentira achando que é verdade. É o Espírito do erro. E é a mesma coisa que acontecia com os fariseus. Eles liam as escrituras e interpretavam da forma deles. E tudo isso também tem uma raiz, gente. Vocês percebem que tudo isso no final, todas essas doutrinas heréticas, todas essas formas de interpretar as escrituras, de forma equivocada, tem a ver com o que hoje a gente entende por humanismo, que veio do gnosticismo. Bom, vou pegar aqui um texto. A respeito do humanismo, para vocês verem. Olha aqui, o termo humanismo hoje é usualmente seguido pela palavra secular, mas a filosofia era chamada originalmente humanismo religioso, e foi descrito assim no manifesto. Que manifesto, né? Esse manifesto humanista aqui de 1933, que foi a partir deste manifesto, que foi determinado, assim, vários tipos de ideologias, as quais nós vivemos hoje. Tá? Aqui, ó, os homens que assinaram o manifesto estavam propondo uma nova ordem religiosa. No manifesto, eles dizem, há o grande perigo de uma final, e acreditamos fatal em identificação da religião mundial com doutrinas e métodos que perderam seu significado e que são impotentes para solucionar o problema da vida humana no século XX. Importante aqui, ó. Essa parte, perderam seu significado. O que que isso quer dizer? Mudança de semântica. Muitas palavras foram alteradas para que as pessoas tivessem um entendimento diferente da realidade. Tá? Ó, isso daqui também foi... Isso daqui também foi usado, essa estratégia de destruição da linguagem também foi usada por Gramsci. Tá, ó, cadê? Vamos continuar. De acordo com os humanistas, essas doutrinas e métodos tinham perdido seu significado e não eram mais capazes de solucionar os problemas que estão confrontando a humanidade. Quando essas palavras publicadas em 1933 a proporção da população geral que concordava com elas provavelmente não era maior do que 5%, talvez até menos. Hoje, porém, a maioria da população geral parece concordar. Essa transição na percepção não ocorreu por acaso, mas é resultado direto do programa lançado em 1933 e patrocinado assiduamente dali pra frente pelas pessoas em posição de autoridade, pelos poderosos. Aí eles dizem, hoje a maior compreensão que o homem tem do universo, suas realizações científicas e a apreciação mais profunda da irmandade criaram uma situação que requer uma nova declaração dos meios e propósitos da religião. Observe que o programa deles, de mudança, requer uma nova religião. Isto implica que os valores bíblicos fundamentais não são mais aceitáveis e precisam ser substituídos por algo melhor. Os principais provocadores da mudança, eles alegam, são o crescimento no conhecimento científico e o maior reconhecimento da irmandade dos homens. Novamente, a maioria das pessoas foi treinada a pensar nessas linhas pra ver a religião tradicional como divisiva, sem base científica e um empecilho à realização saudável do potencial humano. Eles, então, dizem que é óbvio que qualquer religião que pode esperar ser uma força sintetizadora e dinâmica pra hoje precisa ser moldada para as necessidades desta época. Estabelecer essa religião é uma grande necessidade dos dias atuais. Olha aqui, ó, o marxismo cultural e a destruição da linguagem que foi o que eu falei, né? Eles destroem a linguagem pra poder colocar outras ideologias na mente das pessoas. Ó, vamos ver aqui, ó. A nova teologia, né, e o movimento da nova era pra vocês verem como isso tudo se relaciona no final. Né, olha aqui, ó, o humanismo. O conceito secular moderno, humanista, na verdade, da verdade, é relativo, isto é, não existem absolutos. O homem está no centro de todas as coisas e é a medida de todas as coisas. Entretanto, a pessoa mediana, o cristão mediano, não percebe que essa conclusão está baseada na pressuposição e na crença filosófica que não existe um Deus infinito e pessoal e que o homem pode determinar a verdade dentro de si. Todas essas ideias aqui, elas são infiltradas em escritos cristãos e também ela tem tudo a ver com muito das do pensamento de nova era, porque no fundo, gente, tudo isso provém de um mesmo ser, provém do adversário de Ha-Satã. Essa é a visão filosófica grega alexandrina de dois mil anos, produzida gradualmente pela infusão do humanismo secular em todo o tecido da nossa sociedade ao longo dos últimos oito séculos. O humanismo secular é simplesmente o produto do guinosticismo, platonismo pagão grego que vê a mente do homem como o centro da realidade em vez do criador ou o mundo criado, o universo em que o homem habita. O problema é que os gnósticos e os humanistas não podem saber o que é a realidade ou a verdade, porque o homem não tem como determinar a verdade, somente o criador conhece a verdade. A visão bíblica da realidade é que o criador criou o homem a sua imagem com cinco sentidos que percebem o mundo real como ele realmente é, porque o criador não engana. Entendeu? Então, a partir disso, vamos ler aqui uma breve introdução sobre a nova era. Falar da nova era não é falar de um movimento estritamente religioso, visto que a religião pressupõe um complexo de representações, de ritos e de observâncias que traduzem exteriormente as relações do homem com o divino. A nova era é um movimento da era de aquário, uma nova espiritualidade que é vista como o maior movimento sócio-religioso dos últimos 20 anos e que se assume como uma alternativa sistemática a todas as religiões atualmente em ação. Mas o seu modelo da nova espiritualidade não é novo, não é novo, gente. É uma coisa antiga que vai sendo reempacotada para todos os gostos. Alguns analistas remetem-na para os anos 30. As suas origens remontam aos pais do gnosticismo antigo, Marcião, o que fala que o deus do Antigo Testamento é mau, Valentim, Mane, Serinto, estão combatidos por alguns chamados pais da igreja. Tudo o que seja gnosticismo, esoterismo, percepção extrasensorial, yoga, teosofia, ocultismo, espiritismo, reencarnacionismo, psicologia de Jung, mitologias antigas, cultos arcaicos da natureza pode ser assimilado pelo sistema da nova era. Aí aqui vai falar sobre alguns autores que infiltraram doutrinas de nova era em ensinos cristãos. que eu vou falar daqui a pouquinho. Vou passar aqui para a conclusão. Aqui, a conclusão. A nova era é mais um clima ou sensibilidade espiritual do que um movimento espiritual estruturado. Ela exprime uma atitude ou um desejo unitário, harmônico, de conjugar o pessoal e privado com o ecológico e cósmico, o livre, sem traves com a experiência profunda e natural do divino no íntimo de tudo. Vários analistas mostraram o otimismo desta espiritualidade ou mística laica que acredita esbarrar com o divino em todos os processos evolutivos. Depois de nos confrontarmos com as ideias defendidas na obra Conversas com Deus de Nilo Walsh, autor que também participou do livro O Segredo sobre a lei da atração que também são leis que focam no homem, no poder do homem junto à realidade. Então, chegamos à conclusão que estamos perante literatura da nova era, pois espelha uma espiritualidade otimista que segundo o autor é fruto de uma conversa com Deus. Existe aí muita literatura onde eles dizem que Deus fala com eles, inclusive em primeira pessoa, como se fosse um tipo de canalização. Muitos cristãos têm seguido esse tipo de pensamento acreditando que é bíblico, gente, não tem nada de bíblico isso. Olha só. Tá, normalmente esses livros, esse tipo de literatura têm como objetivo libertar o ser humano do medo e do pecado, propondo-lhe uma vida de amor e felicidade. Para isso, a obra diz que a autocura é uma compreensão de si mesmo mais andrógina. Devemos procurar uma existência plena e sã para sermos seres perfeitos. O Cristo cósmico pode repetir-se em muitas pessoas. deve haver uma ética global. Olha aí, a tal da ética global, da ONU. Deve-se criar uma nova espiritualidade. Só lembrando que a ONU, ela segue as filosofias da nova era. Filosofias humanistas, gnósticas e tudo isso que a gente está lendo aqui. Devemos ter acesso às palavras de Deus por palavras humanas. Não há uma distinção entre bem e o mal porque todas as ações são fruto da iluminação como da ignorância. Ou seja, o mal, ele vem da ignorância. O bem vem da luz. por isso, não devemos condenar ninguém e ninguém precisa de perdão. Olha só. O amor é a resposta à negatividade. As pessoas são mestres iluminadas. Não devemos morrer. Reencarnação é uma forma de participação na evolução cósmica. Os médios são entidades paranormais. Tudo é Deus e o universo é um oceano de energia. E essa questão, gente, ela é tão séria porque existem médiums cristãos por aí que eles canalizam, né, um suposto Jesus Cristo, né, que fala que vem com doutrinas assim de amor, de iluminação que vai totalmente contra o salvador da Bíblia, gente. É uma loucura. É por isso que nós devemos conhecer bem a Bíblia, ter muito amor por toda a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Como diz Salmos, a Torá é a verdade. O Messias falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, que palavra se na época do Messias não tinha Novo Testamento. São coisas simples de entender, gente. São coisas simples de entender, mas algumas pessoas influenciadas por esse tanto de conhecimento de origens gnósticas, ideologias ligadas às escolas de mistérios e tal. E aqui vai falar uma coisa, né, que tem a ver aí com a Bíblia. olha, a vontade de Deus não há castigo. Aqui, as teologias humanas são a insana tentativa da humanidade de explicar um Deus insano que não existe. Olha aí o gnosticismo, que o Deus do Antigo Testamento é mau. Tá vendo, gente? Todas essas coisas, elas estão interligadas. Humanismo, gnosticismo, nova era, essa espiritualidade focada no homem. Olha aqui, ó. O universo em você. Ó, vai falar sobre a lei da atração. Né? e aqui, ó, vários títulos onde a pessoa, ela foca a espiritualidade nela mesma, o poder dentro de você, você pode curar a sua vida, o poder do subconsciente, o poder cósmico da mente, os segredos de uma mente milionária, quem mexeu no meu queijo, o monge executivo. Gente, esses livros são livros bem famosos, né? E olha só, todas elas relacionadas com o poder interior do homem, ó, a lei da atração, o segredo, a verdadeira magia, a força da intenção, seus pontos fracos, a lei universal da atração, o criador da realidade, conversando com Deus, o desafio de ser você mesmo. tem títulos aqui que eu achava até que eram livros bons, gente, mas pelo jeito todos têm uma mesma base, né? Ó, Jesus e a lei da atração, não tô lendo todos não, tá? Tô lendo só alguns aqui. Em relação a isso, eu acho que esse texto aqui vai falar melhor, olha, esse texto que eu separei, ó, sobre fermento gnóstico humanista da nova era na teologia cristã, olha aqui, o Deus do Velho Testamento é uma figura negativa e autoritária, esta mentira trabalha com base no princípio que se você aceitar, então, por definição, também está aceitando que o Deus do Novo Testamento também é uma figura negativa, pois eles são o mesmo Deus, não concorda? Não tá óbvio isso? Se eu digo que o Deus do Antigo Testamento ele é mal, então, automaticamente eu tô dizendo que o Deus do Novo Testamento é mal também, porque eles são o mesmo Deus, agora, por outro lado, se você tentar contornar isso, declarando que eles são realmente dois deuses separados, então, você invalidou todo o Antigo Testamento e rejeitou a Bíblia como a palavra revelada do Criador, você criou um outro Deus, esse truque é especialmente eficaz com cristãos que raramente leem sua Bíblia, cristãos que não gostam da Bíblia, cristãos que não têm o espírito da verdade para mostrar as pérolas que tem na Bíblia, qualquer um que se preocupa em estudar o Velho Testamento saberá o quão paciente, perdoador e bondoso Yahuá nosso Criador verdadeiramente é, como disse o profeta, há muito que Yahuá me apareceu dizendo porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí, Jeremias 31, 3, o Deus do Velho Testamento não é uma figura fria e autoritária mas a teosofia lembra da teosofia de Madame Blavatsky e Kanhar que é uma outra religião aí de nova era e várias outras seitas tentam ensinar os cristãos que são atraídos pelas crenças de nova era estão sendo lentamente levados a aceitar mentiras deste tipo elas estão entrelaçadas de forma tão sutil em todos seus vários ensinos que os seguidores incautos engolem uma após a outra sem nunca detectar que algo realmente sinistro está em progresso em pouco tempo mais mentiras insidiosas se tornam estranhamente auto evidentes e eles também as engolem vão colocando aí mentira atrás de mentira e as pessoas acham ali tudo muito lindo muito amor muita luz iluminação enquanto por dentro as pessoas ainda permanecem o mesmo pecador a mesma criatura caída todo programa de enganação da nova era foi planejado para funcionar dessa forma além disso muitos autores considerados cristãos estão promovendo fortemente ideias de nova era em particular a ideia que tudo é unidade que o ecumenismo é o caminho a seguir que o mal é relativo que Deus é um Deus de amor somente e não Deus de julgamento entre esses se incluem C.S. Lewis olha aí gente C.S. Lewis inclusive adorado pelos reformadores mas C.S. Lewis chegou a comparar Jesus com Apolo ele disse que o arquétipo era o mesmo Billy Graham Benny Hinn Joel Osteen esses Benny Hinn ou Joel Osteen esses aí são bem herege mesmo conhecidos John Hage acho que é assim que se pronuncia Tim Lahai e Rick Warren o livro Uma Vida de Propósito de Rick Warren está repleto de argumentos para o discipulado está cheio de citações de humanistas socialistas e modernistas da nova era eu já vi vários cristãos por aí citando Rick Warren mas ele é um herege muitos livros sobre psicologia e psicanálise também são veículos disfarçados para as ideias da nova era os principais são aqueles escritos por Carl Jung e seus seguidores tá gente muito da psicologia humana se relaciona aí com ensinos antigos de escolas de mistério da mesma forma também que antigamente eram os signos e tudo mais o que acontece é que foi dada uma semântica nova foi dada uma aparência de científico e aí as pessoas elas engolem mas essas coisas é como é como que aconteceu no espiritismo você vê a bíblia ela fala sobre adivinhação relaciona espiritismo com adivinhação e tal e hoje em dia nós usamos a palavra médium como também falar com os mortos antigamente era chamado de necromancia e hoje virou espiritismo então assim a semântica ela é alterada para convencer as pessoas de uma outra realidade eles reempacotam ideias antigas para que as pessoas possam aceitar com mais facilidade então vamos ver aqui alguns títulos nenhum crente verdadeiro deve ter algo a ver com qualquer um desses seguintes autores ou caminhos o poder do agora de Eckhart Tolle um curso em milagres de Ellen Schuchman e William Detford deve ser assim que se pronuncia a idade dos milagres de Mariane Williamson o segredo lei da atração de Honda Birney com participação de Neely Donald Walsh conversando com Deus de Neely Donald Walsh Jesus Cristo Portador da Água Viva todos os livros dos seguintes autores ou livros que ensinam ou adotam os seguintes ensinos comunicação psíquica com animais mediunidade e comunicação com os mortos eneagrama cabala maçonaria teosofia Rudolf Steiner Antroposofia e Escolas de Waldorf Alistair Crowley Helena Blavatsky Yanni Besant Alice Bailey Benjamin Creme David Spangler James Willman eu vi aqui David Spangler por mais que certos autores aqui possam revelar para a gente os planos do maligno nós não devemos abraçar esse conhecimento com simpatia aqueles que se envolvem com esse tipo de conhecimento com simpatia eles estão aí caminhando para o engano de satanás G.I. Gurdjieff sei lá P.D. Altspank J.G. Bennett Edgar Casey Mariano Williamson Eckhart Tolle Ken Wildeber Eckhart Kahn gente eu estou lendo assim mas eu não conheço não sei como pronuncio o nome de muita gente aqui tá Rádio Rassuami Santimati Cientologia Findhorn Heike Telepatia e Xing Recitação de Mantras Meditação Yoga e Oração Contemplativa Hipnose e Programação Neurolinguística PNL muito 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 em alta hoje em dia gente tudo isso daí tem a mesma base todas essas coisas estão interligadas gente por mais que possa parecer uma coisa legal uma coisa científica todas elas são tudo do mesmo projeção astral viagens fora do corpo astrologia da Babilônia da China etc xamanismo reencarnação lembranças de vidas passadas wicca cartas de tarot a deusa incluindo o culto católico mariano karma poemas de Rumi e Rafis poetas islâmicos sofistas livros de nova era e livros neocristãos promovidos por Oprah Winfrey então é isso gente esses aí são os vários títulos que estão sendo disseminados aí muitos deles como conhecimentos e revelações cristãs da Bíblia vou só concluir aqui com essa parte qualquer pessoa que se envolva nesses movimentos ou até mesmo que apenas se aproxime deles está correndo um risco real em seu bem-estar espiritual a coisa que Satanás quer é para todas as suas potenciais vítimas se afastem tanto da proteção do Messias que quando seus demônios atacarem elas não tenham defesa esse tipo de conhecimento tira as barreiras de proteção você brincaria com o tabuleiro de Ouidia aquela brincadeira de copo que as pessoas rezam e vai lá pedir respostas para uma entidade é claro que não então por que brincar com um dos muitos caminhos de nova era cada um dos quais nada mais é que um simples tabuleiro de Ouidia né os médiums eles recebem informações de entidades muitos desses livros eles incentivam você a buscar contato com essas entidades ou com você mesmo que na verdade vai sofrer influências de outras entidades e você achando que vem de Deus quando na verdade vem de outras coisas olha o perigo gente a lei é o testemunho se não falarem conforme essas palavras é porque não há luz neles a Torá é o testemunho é o testemunho dos antigos então vocês percebem que muito das infiltrações com as escrituras é justamente para enganar as pessoas e fingir que elas são seres de luz olha só o diabo ele é muito muito astuto então será que vocês vão se atrever a brincar com esses caminhos de nova era cada um dos quais nada mais é de que um simples tabuleiro de Ouija uma porta para o mundo dos demônios em disfarce o que um tabuleiro de Ouija faz rapidamente para demônios de baixa ordem um caminho de nova era faz lentamente para os demônios da mais alta ordem satanás não é bobo ele espera obter retorno com cada centavo que ele investe hoje ele está investindo pesadamente no movimento de nova era por quê? porque este movimento está produzindo resultados espetaculares para ele quem é que está dizendo isso? Robert Pye Robert Pye ele foi uma pessoa que esteve envolvida por 33 anos em movimentos de nova era inclusive ele foi autor de livros de nova era tá bom gente então é isso espero que vocês tenham gostado aqui tomem cuidado tomem cuidado com esses ensinos humanistas gnósticos onde esse Jesus que eles pregam é só amor amor mas não é justiça e não é juízo lembra que o Messias vai vir no final aí com juízo sobre aqueles que não amaram a lei do Criador e não andaram conforme esta lei o o o o o o o o e o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri